Come on! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com minha coragem e comecei a falar Como é que já vai? Nossa, nossa, assim sempre um atal Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego